Criativos e criativas, tudo bom com vocês? Meu nome é Clebim. Não, não é Clebim não. Meu nome é David e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal O Mundo Criativo de David e da nossa série O Reino de David. Se corta o que estão lá, jossa velha, né? Que gen do céu. Vamos ficar essa cama mal posicionada, essa TV tá mal posicionada, tá tudo mal posicionado. Mas vamos começar nosso vídeo. Não vamos começar atacando duas pedras, ficar montando duas pedras não, tá galera? Nossa casa não, porque aquele quarto tão horror, mas vamos esquecer disso. Esse moço ficou mais de porquê que tá aqui. Mas, agora tá de noite? De noite de dia, de noite de dia, de noite de dia. Agora tá de noite, porque sempre fica de noite, vamos ver? Sabia, tá de noite? Eu ia falar tá de dia, porque eu nem aguento gravar de noite. Deixa Minecraft. Eu não tenho a decisão de falar que eu vou falar tá de noite. Mas vamos começar. Como vocês lembram, no último episódio, Eu mostrei que eu mostrei o Dandy e mostrei fazendo a farm play, né? A farm play, se era o Dandy, não sei se o Dandy vai lá ver no final do episódio, vai lá ver o que que a gente vai fazer hoje, galera. Eu tenho ideia, peraí. Eu quero achar a música tá muito alta. Calma aí. Essa música não é que eu achei surdo ouvido. Mas, o que que nós vamos fazer hoje, galera? Será que eu percebi que essa rezagem que eu dou aqui desse jeito fica um horror na edição depois, né? Mas, beleza. Algum dia eu vou tentar parar de fazer isso. Algum dia. Algum dia só. Mas vamos começar, galera. Ó, o que que nós vamos fazer hoje? Hoje eu quero decorar aqui. Não terminar de decorar a casa. Isso eu não sei se eu vou terminar. Ou, na casa não. Hoje não. A casa eu vou fazer um próximo episódio só decorando a casa. Fazendo a cozinha, terminando o quarto. Depois do episódio eu vou fazer o espelho no quarto. Vai ser muito legal. Vai ser inspirado em um filme. Beleza? Ó, então, vamos lá. O que que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero fazer uma estradinha. Saindo daqui. Não da garagem. Da garagem é essa aqui. Saindo daqui uma estradinha de pedra com um stone brick. Tijolo de pedra, né? E depois vocês vão os postes automáticos que é a sensor da noite, né? Com o sensor de luz solar. Vai dar trabalho? Não sei. Eu vou tentar ligar. Eu quero tentar ligar essa estradinha aqui, ó. Ela vem aqui. Liga aqui. Liga aqui também. Nesse negócio do Netherland. E uma estradinha talvez que ligue até no Villager. Mas no Villager eu não sei se eu vou fazer. Porque vai ficar muito longe da casa. Então não ia ficar tão legal assim. Então eu acho que no Villager eu não vou fazer. Então eu acho que vai ser da casa até o esconderijo. E o esconderijo até o Netherland. Mas quem não sabe o esconderijo a gente fez no episódio... Qual que era o episódio? Não lembro qual que era o episódio. Se eu achar o nome do episódio, vai aparecer do lado agora escrito pra vocês. Tá aí o episódio e tal. Que é o nosso esconderijo, né? Que eu vou fazer esse aqui. Vai pro esconderijo. Lá embaixo é o esconderijo. Não vou revelar em que tem. Ó. Eu queria fazer um baú aqui de lixo, né? Ainda não fiz. Eu vou fazer nesse episódio também. Então... Bora lá começar essa estradinha. Ah, eu pego os... Eu pego os... Eu pego os... Sabe a minha porta? Esquece. Que é aniversário dele não. Então... Bora lá. O que a gente vai precisar pra poder fazer isso? Vamos precisar. Vocês estão percebendo que eu sou... Super mega organizado nesse mapa, né? Só que eu não tiro nada, né? Só que eu não tiro nada do inventário. Eu deixo tudo pra tirar na hora. Mas tá. A gente vai usar dessa daqui. Desse pedregulho. Esse pedregulho com musgo. Esse... Stone Bricks. Ou seja, pedra. Jouro de pedra. Esse jouro de pedra com musgo. E o joelro de pedra rachado. Essas vão ser as variações que a gente vai tá utilizando. O que a gente vai fazer? A gente vai... Vim quebrando dois em dois. Assim. Desse jeito. Beleza? Quebrar dois em dois. Esse não vai ficar na minha left. Porque... É um passo bem mais rapidinho. Então vamos quebrar dois em dois. Assim. Agora... O que a gente vai fazer? Vamos quebrar correndo. Assim, ó. É... Beleza. Até chegar na frente. Beleza. Já tá na frente. Tem a parte. Tá. Eu posso matar esse cavalo? Que eu vou ter que matar esse cavalo. Gente, esse cavalo não sai daqui. Sai daqui. Miserado. Meu Deus. Eu desisto. Desisto. Não. Gente. É todo vídeo. É todo vídeo que sai barulho de um infeliz... De um feliz carro. Eu não sei porquê. Tchau. Pega. Eu não aguento mal isso aqui. Todo dia sabe barulho de carro nessa gravação. Nossa. O puta. Medio. Nem. Seu filho da paixão. Lockdown. Não sabe se eu tô gravando. Seu filho da paixão. Pra cair no sábado. Né? Beleza. Ó. E outro. Outro caminhão, né? Caminhão ou ônibus? Caminhão. Gente. De onde que eu tirei o ônibus? Gente. Olha o barulho. De onde que eu tirei o ônibus? Esse barulho. Beleza. O bom que eu fiz esse viradinho aqui. Vai ficar bonitinho. Na hora que eu for virar, né? Ok. Vai ter meio que uma pontinha virando. Fazer esse aqui também, ó. Que sorte. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir sorteando pedra. É. Sorteando só. Já virou? Sortei? Tem. Então. A gente vai sortear o chão. Coloca um pedregulho. Aí a gente pega um rumo. Coloca na diagonal. Depois pega esse. Depois vem com esse. Depois vem com esse. Depois vem com esse. Então a gente vai meio que sortear. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tá sorteando. Aí tem uns a gente pode colocar junto. O outro a gente faz assim. Isso aqui é sortear. O chão, né? Acho que existe isso. Sortear o chão. Espero que existe. Não vou falar muito coisa errada aqui. Vamos lá. Sorteante. Vamos lá. Chão de pedra. Aí vem, vem. Faz isso aqui. Beleza. Coloca ela. Vamos fazendo isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu venho. Faz isso aqui. Aí eu coloco outra pedra. Agora essa pedra. Eu faço isso aqui. Depois vem com outra pedra. Eu fiz isso em outro mapa. Fora de uma série. E deu certo. Então. Vamos continuar com esse jeito aqui. Aí agora. Eu venho. Pego outra pedra. Beleza. Aí eu venho e continuo com essa pedra. Aqui a gente pode colocar vários assim, ó. Fica legal. Beleza. Agora a gente preenche tudo com essa pedra. Beleza. Agora é com o músico, né? Agora com o músico a gente pode acabar tudo aqui, não é? É. Com o músico a gente pode fechar tudo aqui assim, ó. Agora a gente pega a rachada e termina aqui, ó. Pronto. Prontinho. Olha que legal. Ficou, galera. Ó. Ó. Ficou legal, né? Aqui eu vou ter que arrumar. Porque não ficou muito legal aqui, não. Ficou metade quadrada. Metade. Redondinho bonitinho. Não gostei muito disso aqui, não, viu? Não gostei. Deixa eu trocar ali. Trocar aqui também, ó. Que isso. Muito bem. Agora sim. E agora é só puxar uma estrada até aqui também. Vou fazer isso tudo e depois eu volto pra gente poder fazer os postes. Beleza, galera? Fui. Já volto. Ou será que não? Voltei aqui. E, ó. Fiz a estradinha aí. Ficou bem legal. Já puxei aqui, ó. E agora é a hora dos postes. Vamos lá. O que que eu quero usar pros postes? Pro poste, gente. Isso aqui é um reino, mas esse reino tá mais na pegada. Quando eu planejei essa série, eu planejei ela pra ser um reino criativo. Só que na pegada medieval. Esse reino tá mais uma pegada moderna. Até buzina agora tá tendo. Nossa. Já não basta carro pra buzina. Então, o que eu não tava dizendo era pra ser uma pegada medieval. Eu tava tendo mais uma pegada moderna que medieval. Aham. Então, já que tá ficando mais moderna que medieval, vamos pegar esse aqui, ó. Bloco de tijolo. De quartzo. E vamos pegar a escada lisa de quartos. Aí, o que que a gente faz agora? Eu não sei o que a gente faz agora. Vamos subir dois. Sobe. Sobe. Desire essa parada? Sobe. Não, desire essa parada. Nossa, mano. Eu não tô clicando ali. Sério. Beleza. Vamos subir dois assim. Agora. Três no caso. Agora, nesse terceiro, a gente vem circulando tudo assim, ó. Fazendo isso aqui. Com as escadas. Eu vou ter que fazer várias vezes. Socorro. Aí. Aqui no meio, a gente vai colocar uma lâmpada. Uma lâmpada fluorescente. Ai, eu não acredito que eu vou fazer isso. Tá. Uma lâmpada de redstone. E agora. Agora, agora a gente coloca as escadas assim, ó. Aqui, desse jeito. Tá ficando a beleza, né? Ficou bom. Não ficou bom, não. Mas, agora a gente vem e faz isso aqui, ó. É, agora ficou legal. Vai, 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 vai. Vai, ficou melhor. Ficou não, não ficou não. Não vai, ficou melhor. Eu gostei. Não. Não gostei, não. Mas, vamos vir aqui, ó. Coloquei esse aqui e vai acender, né? Tem que mudar pro modo lunar. Beleza. Agora, a gente vai fazer vários postes desse daqui. Do mesmo jeito que eu fiz aquele, a gente vai fazer esse agora. Quatro escadas virado pra baixo. Terceiro bloco de altura. Nossa, sempre tem que ser uma assim, né? Uma engraçadinha no meio de triggers, né? Sempre. Lâmpada e redstone no meio. Bloco em cima, pra dar de apoio. Mais virado pra baixo. Tá parecendo uma coisa que esse até é essa, né? Esse até é essa desse que na terra ele fez isso aqui. Então, agora a gente coloca mais em cima assim. Virado pra cima certinha. E agora a gente vai quebrar do meio. Colocar e já mudar aqui. Pra ficar no lunar. E assim por diante. Tinha tudo isso aqui, blascado. Já volto, pessoal. Uma hora depois. Bom, criativos criativos. Uma hora eu chamo vocês galera. Tico, 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 tico. É, eu também estou aqui mesmo. Tá pronto aqui o nosso poste. Nosso caminho aqui. Ó, o caminho tá a mesma coisa. Eu não mexi. Só mexi aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei aqui na frente da garagem, né? Pra meio que um ali aqui pro carro sair. E esses são os postes, né? É bem simples ver, né? Como é que funciona? É a lâmpada embaixo. E o sensor em cima no modo lunar. Né? Que é o sensor no modo salário é assim. No modo lunar é assim. Aí só conta de ficar de noite que eles vão acender. Aí eu fiz isso até aqui. Foi um pouquinho repetitivo, mas eu dei conta. Agora eu vou fazer uma simulação. Fica de noite toda hora, menos na hora que eu quero, né? Sim! Meia noite. E? Aê! Acendeu. Eu sei que demorou um pouquinho, mas... Acendeu, ó. Que eu filmo de repente, né? Mas acendeu os postes. Existe, né? Ó como é que ficou legal. Ficou muito chato. Aí quando fica de dia, né? Quando você só deve imaginar, isso vai apagar. Apagou. Apagou tudo. E aqui, galera, é onde vai ficar o banner. Eu vou soltar uma votação de qual banner vocês vão escolher. Qual banner que eu devo usar. Lá no meu Instagram do Mundo Criativo de Dejo. Vai estar aí na descrição do vídeo no meu Instagram. Vai lá. Entra no meu story. Que eu vou soltar a votação. Beleza? Pra escolher qual banner vocês vão querer que coloque ali. Qual banner que seja a bandeira da série. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, curtido. Se gostou, deixe seu gostei. Se inscreva-se aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau!